Bom, muito boa noite, Terráqueos. Geralmente eu venho aqui com algum cover, mas hoje eu resolvi tocar uma música minha, de autoria minha. Eu não toco violão muito bem, mas eu espero que vocês gostem. É isso aí. Beijo! Com essa natureza, apesar das diversas tentativas, jamais irei corresponder às suas expectativas. Só que eu não ligo pra sua opinião, o que importa é o que bate dentro do meu coração. Você só sabe me julgar erradamente e reclamar de tudo o que eu faço. Só porque eu não sou igual às vagabundas do seu face, pra você eu não basto. Quer saber? Vai se fuder por você. Já cansei de sofrer. Quer saber? Vai se fuder. Eu não quero nunca mais ver você. Se você acha que eu vou me desculpar, por ser quem sou, sentado, você vai esperar. Sei que você me acha um lixo sem futuro, mas quando você precisou eu fui o seu porto seguro. Você disse que o meu jeito mudou. Eu só lamento o seu corno, mas você se enganou. Sei que você ainda paga um pau, porque meu bairro você busca na sua rede social. Não adianta me culpar pelos seus erros. A minha vida não é mais da sua conta. Se eu passo na rua, eu te pisco o olho e mando um beijo e você desmonta. Quer saber? Vai se fuder. Por você. Já cansei de sofrer. Quer saber? Vai se fuder. Eu não quero nunca mais ver você. Quer saber? Vai se fuder. Por você. Já cansei de sofrer. Quer saber? Vai se fuder. Eu não quero nunca mais ver você. Eu não quero nunca mais ver você. Ou EVER的話, por você gostar de sofrer. Eu não quero nunca mais ver você. Obrigado.